Boa tarde, ministro. Peço-lhe uma antevisão a este jogo na Amoreira. O Benfica defende a liderança e o Estoril Praia está a fazer um bom campeonato. Tem apenas uma derrota que a antevisão é que consegue fazer. Bom, boa tarde a todos. Normalmente os jogos na Amoreira já são difíceis, não é? E o facto do Estoril estar a fazer o início do campeonato muito bom. Estamos na nona jornada, está em quarto lugar. Tem tantas derrotas como o Benfica, só tem uma. Tem demonstrado que é uma equipa defensivamente bem organizada, não é fácil fazer golos. Há equipa do Estoril, por isso é que ela só tem sete golos furidos. E portanto vai ser um jogo extremamente difícil para o Benfica, não tenho dúvidas nenhumas. E o que nos compete é tentar passar as dificuldades que o Estoril nos vai propor no jogo, pelo menos em termos de organização defensiva, da forma que a gente arranja espaço para poder finalizar. e depois das finalizações, como é óbvio, está mais perto do golo. É isso. Não trabalhámos em cima disso, como é óbvio, não é? Não há tempo para preparar jogo, há tempo para recuperar do jogo. Conseguimos preparar? Teoricamente, na prática não. E portanto, também já estamos adaptados a esta forma das equipas que jogam contra o Benfica passarem a maior parte do tempo, o que é normal, posicionados defensivamente, porque a gente também os obriga a isso. E portanto vai ser um jogo difícil. Não há dúvidas nenhumas, como todos os jogos são difíceis do campeonato português, são equipas que arrejam muitas dificuldades às equipas que querem lutar pela conquista do título e amanhã o Estoril, de certeza, vai ser um jogo muito difícil para o Benfica. Boa tarde, Jorge Jesus. Pedro Prata, CMTV. Termina contrato no final da época e os adeptos do Flamengo têm exigido o seu regresso. Admito por isso um regresso ao Flamengo, ou os benficistas podem ficar descansados, que vai fazer uma boa campanha pelo Benfica e depois a prioridade passa para o Renovarco. Bom, já calculava que ia me fazer essa pergunta. Aquilo que é importante para mim é que eu sou o treinador do Benfica, tenho eu e o Benfica, temos objetivos bem definidos, queremos conquistar objetivos, já disse e volto a dizer que quero que a Águia este ano possa voar alto da forma que possamos estar sempre próximos de conquistar os títulos que a equipa do Benfica tem proposto, como é normal, e portanto não posso fugir deste pensamento, porque o meu pensamento é o Benfica, é hoje, é amanhã, e é todos os dias a pensar como é que poderemos melhorar o Benfica. Agora, se me perguntar que eu fico satisfeito de ver um clube que eu já saí a carranhar-me, como sempre me carranhou, só se eu fosse insensível, como não sou insensível, aquilo são imagens que me tocam, como é óbvio. Não admito regresso nenhum, o meu regresso, como treinador, nunca sei o que é o meu regresso. O treinador, ainda por cima, cabe o contrato. O treinador tem sempre, eu não digo isto hoje, estou sempre a dizer, minha mala está sempre perfeita à porta. O treinador vive de resultados e, portanto, é isso, não pode ter um projeto definido, não é? Os resultados é que definem as carreiras aos momentos do treinador e, portanto, o que é importante para mim é que neste momento o Benfica é a minha casa, vim para Portugal com um objetivo bem definido, sei bem o que é que quero e agora o meu futuro, não sei, senão eu não sei, estou dependente dos resultados. Jorge Jesus, boa tarde, Walter Madureira em direto para a Sport TV. Em 2018 perdeu com o Sporting no Estoril, na altura falou do vento. Há previsões de mau tempo para este fim de semana, como é que se gera e controla um fator destes que naquele estádio, naquele campo, tem, ou quando é forte, tem implicações grandes no jogo? Nem sabia, nem, esse resultado. Mas é o habitual, no Estoril é difícil, os momentos das equipas também faz com que seja mais ou menos difícil, este ano vai ser mais difícil, porque o Estoril, como eu disse, está forte, está forte e se tiver o tempo complicado, de forma que a bola não possa ter intensidade de jogo, muito vento, de forma que tu não possas apresentar um futebol técnico-tático com qualidade, um futebol mais salvo, se quem puder, claro que isso depois fica mais difícil para o Benfica se assumir dentro das tuas ideias de jogo. Isso não tenho dúvidas nenhuma, mas não sei o que é que vai acontecer amanhã em relação ao tempo, não é? Sei que eles dão uma previsão de chuva, mas não tenho a noção do que é que pode, do que é que vai ser, não é? Jorge Duz, boa tarde, Rui Lavareda Sique. Faço-lhe uma questão, e já tem vindo a ser falada também nas últimas conferências, o facto de o Benfica ter um pouco mais de dificuldade para vencer os adversários nestes últimos jogos, nomeadamente nestes dois últimos. Este é um jogo em que o Benfica tem essa oportunidade para voltar a mostrar aquela qualidade e descansar os adeptos neste jogo frente ao quarto classificado, uma equipa poderosa? Não, os adeptos do Benfica nunca vão estar descansados. Não existe nenhuma equipa no Mundo Terante Exceções que deixe os adeptos descansados. Os jogos ganham-se com muita dificuldade, seja as equipas que for, e muito mais em Portugal. Nós, Benfica, para ganharmos jogos, temos que sofrer, nem sempre conseguimos ter vitórias com um score superior para dar esse descansado, já tivemos este ano, mas nem sempre isso vai acontecer, e muitas das vezes não vai acontecer, e amanhã sei que também não vai acontecer. Bom... Boa tarde, Jornal da Espanhola para a bola. Contra o Sporting, que foi o único grande com quem os trilhos golos, jogaram muitas vezes com uma linha de seis. Preparou esse jogo a pensar que o Estoril vai jogar numa linha de seis? Ou eles podem jogar de forma diferente, porque eles, contra o Sporting, acabaram depois por não conseguir ter muita bola ou jogar muito ao ataque? Você faz bem o seu trabalho de casa. É verdade que eles defendem com uma linha de seis. Se calhar por isso, é que defensivamente é uma equipa que não é fácil sofrer golos, por isso é que também só tem sete golos sofridos, menos dois que o Benfica, e menos três que a defesa menos batida é que o Sporting tem quatro. Neste caso, mais três, quero eu dizer, eles têm sete. E isso é uma justificação que é uma equipa que defende bem, é uma equipa que nós vamos ter imensos problemas, por isso é que eu acabei de responder à pergunta do colega que o Benfica amanhã vai ter um jogo sofrido, não tenho dúvida nenhuma. exatamente porque não vai ser fácil teres muita supremacia, pode ser supremacia em termos de poste de bola, em termos de controle de jogo, mas não vais arranjar tantas situações assim para poderes fazer golos como possa depois o score, ou seja, o resultado do jogo ser dilatado. Vai ser um jogo muito próximo de poucos golos, não tenho dúvida nenhuma, mesmo do Benfica. Agora, o que é importante é que o Benfica arranje essas soluções para, como você me perguntou, para uma linha de seis, porque perguntou-me se nós preparámos para ela. Não, não nos preparámos para ela, nós não treinámos, não podemos preparar para ela, não é? Hoje é o segundo dia, o segundo dia, o primeiro dia após o jogo, praticamente, praticamente, não, os jogadores não treinaram, hoje fizeram um treino só de recuperação, não fizeram um treino tático, e portanto amanhã é jogo, amanhã temos que jogar em função daquilo que a gente preparou o jogo, teoricamente, o que é fácil de conversa, não é? Depois na prática é mais difícil, mas você viu bem, o Estoril é uma equipa que defende uma linha de seis jogadores. Boa tarde, Jorge Jesus, António Pedro Carvalho, em direto para a RTP3, tem falado que a equipa não tem, disse agora que a equipa não tem tempo para treinar, em que é que isso pode prejudicar o Benfica, visto que agora há aqui uma série de três jogos difíceis, com o Estoril, depois com o Bairro Mico e com o Braga, e em curto espaço de tempo? Não tem o Benfica e nem tem os outros, não é só o Benfica, o Estoril não, o Estoril, agora estamos a falar das equipas que estão nas competências europeias, não tem tempo para preparar jogos, tem tempo para recuperar, portanto, isto não, aconteça o que acontecerá amanhã no jogo, isto não é desculpa de nada, isto é aquilo que o Benfica quer estar, e se fosse possível era jogar dia a dia, se for dia a dia também é bom, é sinal que está em todas, não é? E, portanto, aquilo que a gente tem que fazer é trabalhar um pouco em cima, como eu já disse, do teórico, para podermos amanhã no jogo, estarmos pelo menos, mais ou menos preparados para as situações que nos vai acontecer. Boa tarde, Jorge, Rita Mendonça, TVI. Dado o volume de jogos do João Mário, pergunto-lhe se equaciona poupá-lo de alguma forma neste jogo com o Estoril, uma vez que depois na terça-feira tem esse jogo importante em Munique com o Bayern, ou como é que vai gerir este esforço? Bom, o João Mário, como vocês viram, foi um dos jogadores que não começou o jogo em Guimarães, mas depois, passados cinco minutos, teve que logo jogar, teve que entrar. A ideia era exatamente isso, era deixá-lo não tão carregado para este jogo, porque este jogo vai obrigar os primeiros jogadores e os outros que entrarem vai obrigar a ser um jogo que fica muito intenso para vencermos este jogo amanhã. E o João Mário vai ser seguramente um dos jogadores que vai ser lançado no jogo, independentemente de em Guimarães ter jogado a maior parte do tempo desse mesmo jogo. Mas também é verdade que houve outros jogadores que não jogaram em Guimarães que vão estar menos carregados e que acreditamos que possam dar outra velocidade ao jogo, porque a ideia é sem pressa, não é? Quando tu não queres carregar muito a equipa, é para que os jogadores possam ser uns jogadores muito mais agressivos, muito mais rápidos, que pensem também mais rápido, porque quando tu estás carregado fisicamente isso condiciona todas as tuas faculdades táticas e técnicas. Mas o João Mário vai ser lançado no jogo amanhã. Recordo. Boa tarde, Jorge Jesus. Rafael Soares, Recordo. O Jorge Jesus, no início da época, elogiou muito a forma como o Benfica estava a defender e, de facto, o Benfica estava a sofrer muitos poucos golos. Nos últimos cinco jogos o Benfica sofreu nove. Isso tem alguma coisa a ver com o que Jorge Jesus disse, por não haver tempo para treinar, tem a ver com rotação ou não está preocupado com estes dados? Claro que estou. É um pouco isso, não é? Tu começas a perder retinas, não treinas e começas a perder retinas. Se me quisessem fazer a pergunta da mesma forma, o Benfica sofreu 14 golos. Desses 14 golos em 18 jornadas. Estamos a contar com os jogos todos, não é? Dessas 18 jornadas metade sofreu nos últimos três jogos, não é? Porque os outros, os outros, os outros sete golos, não é? Sofreu em 15 jornadas. Nestas últimas três sofreu sete. Isso tem a ver um pouco com aquilo que você está a dizer, o facto de não treinar, ter a retinas também. É verdade que os adversários depois também têm alguma influência nisto também. Estamos a pôr aqui o Benfica, não é? E o jogo do Guimarães, não é? E, portanto, tudo isso acresce alguma dificuldade em perder retinas daquilo que é a equipa defensivamente. Boa tarde, Jorge Jesus, Marco Gonçalves do Jornal O Jogo. No final do jogo de Guimarães, elogiou o Pizzi e o Radonich. Pergunto-lhe, é verdade que deixou dois habituais titulares no ataque? Não, foi só esses dois. Também foi o Gonçalo Ramos. Mas a minha pergunta é sobre eles os dois. Se pensa, precisamente, que podem ser opções para o início deste jogo para desequilibrar essa defesa a seis ou essa linha a seis do Estoril? Ou o Rafa e o Darwin estão claramente ainda que o Radonich tenha jogado na ala, não mais na frente, mas se pise? O que é que eu te poderei dizer? Amanhã, ainda temos um treino de manhã, um treino que não é um treino, mas é um treino onde eu vou concluir como é que os jogadores que jogaram com o Guimarães possam estar. E também o Departamento Médico, vai-me dar notas do estado físico dos jogadores que jogaram. E a partir daí, as minhas decisões vão ser baseadas um bocadinho, não em todos, mas em alguns jogadores, aqueles que jogaram mais tempo. O fator desgaste do jogo do Guimarães para o jogo do Estoril, sabemos que são 72 horas e ao terceiro jogo tu ainda não recuperaste, não é? Ainda não recuperaste totalmente ao terceiro jogo, ao terceiro dia após o jogo tu ainda não recuperaste totalmente do jogo. Mas isso depois é um pouco a nossa experiência e aquilo que o Departamento Médico do Benfica nos pode ajudar.